Oi gente, você está em sintonia aqui no canal do Eliezer, canal do YouTube do Eliezer E estamos aqui dentro do Shopping Center Recife Veja aí que lindo, né? Que montagem linda que fizeram, né? Olha só Coisa linda aqui, né? Shopping Center Recife Ó, ó Tá vendo? Shopping Center Recife É isso aí, você está em sintonia no canal do YouTube do Eliezer Evangelista E estamos aqui no Shopping Center Recife Bacana, né? Shopping Center Recife Veja que lindo aí Que legal, né? Fiancinhas ali, brincando Beleza, aqui a gente encerra aqui essa apresentação do Shopping Center Recife Com essa árvore muito linda Que legal, dessa árvore, né? Coisa mais linda Eita Tá aí embaixo, olha que beleza aí Que lindo, ó Que lindo, ó Shopping Center Recife, que massa Tchau, pessoal